Elevo o nosso mudeco, mesmo quem não gosta de me escutar Tô pronta pra qualquer disputa Galina não se atrapalha, a fede é que abacalha Estilo meu é que é puro, da marca sempre no futuro A pessoa não diz no Moussoulon, môgou duru, cura maculou Batida na uai soproblou, malu, bom, 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 bom Passo xingida quando fogu, por mais que puja sempre fogu Tô ganha de zinhar, curi bamba, e lhe pergunta quem é que pôs Môxilu a ti, até tishonga, até e visiteira roupa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau